Olá, entre os dias 19 e 21 deste mês, acontece aqui na Universidade o 6º Congresso Internacional de Pedagogia do Esporte. É por isso que a gente recebe aqui o professor do Departamento de Educação Física, Fernando Estarepravo, para falar um pouco com a gente sobre esse evento que é tão importante. Não é, professor? Muito obrigada pela presença. Obrigado pela oportunidade. Então, semana que vem a gente vai estar realizando o nosso evento, o 6º Congresso Internacional de Pedagogia do Esporte. Esse é um evento tradicional do Departamento de Educação Física, uma promoção do Departamento de Educação Física. Ele é realizado bianualmente e esse ano a gente vai abordar uma questão que, apesar do nome ser um pouco complexo, as revoluções epistemológicas e a fronteira do conhecimento em educação física, é uma discussão muito presente e importante para a formação em educação física. Então, a gente vai estar abordando tanto a questão das transformações que vêm ocorrendo no campo da educação física. Então, durante muito tempo, a educação física se pautou quase que exclusivamente na dimensão biológica do ser humano. E, de um tempo para cá, a educação física vem se pautando também em outras ciências. Então, ela continua tendo esse referencial biológico, de entender o corpo humano, a sua perspectiva biológica, mas também entender o ser humano na perspectiva social, na perspectiva pedagógica. Então, essa base do conhecimento que fundamenta a educação física vai ser posta em discussão durante o evento. E dá para falar um pouquinho também desses temas que vocês vão estar aqui conversando? Quem são esses palestrantes que vão estar aqui? Sim. O evento vai contar com 11 palestrantes no total. Nós teremos três convidados internacionais. Um deles vem da Universidade de Loughborough, na Inglaterra. É uma das principais universidades que estudam esportes no mundo. Ele vai trabalhar em uma das mesas. Temos um convidado da Venezuela e um convidado também do Uruguai, num processo também de integração com a América Latina. Além desses, nós vamos ter os palestrantes nacionais, que vêm de diferentes regiões do país. E o evento vai ser estruturado da seguinte forma. Nós teremos uma conferência de abertura, uma conferência de encerramento e três mesas temáticas. Uma delas discutirá a questão das políticas públicas no campo da educação física. Tanto as políticas públicas, que atingem diretamente a população, como também as políticas públicas para a produção do conhecimento nessa área. Quais são as políticas das agências governamentais que apoiam a produção do conhecimento na educação física. Nós teremos uma outra mesa que vai falar sobre a produção do conhecimento no campo do desempenho humano e atividade física. Então, quais são as principais tendências atuais de produção do conhecimento nessa vertente da educação física. E, finalmente, a terceira mesa que vai falar sobre práticas sociais em educação física, fronteiras do conhecimento e revoluções epistemológicas, que é o tema central do evento. Qual é a perspectiva de público aí? Qual a importância também dessas discussões que são professores, muitos deles, não é? Nós temos um público estimado de 250 pessoas no evento. Infelizmente, a gente não pode receber mais inscrições em função da nossa limitação de espaço mesmo, mas a procura foi muito grande pelo evento. Mas nós fechamos nessas 250 pessoas. O público é formado por acadêmicos, profissionais e alunos de pós-graduação. Então, a gente tem um vínculo muito forte do evento com a discussão que é realizada na pós-graduação em educação física aqui da UEM, que é um programa associado com a Universidade de Londrina. E essas pessoas que vêm compor as mesas e que vão promover o debate, elas são pessoas de referência na sua área do conhecimento. Então, é um estímulo muito grande para os profissionais e para os estudantes ter contato com essas pessoas, com esses palestrantes, com esses congressistas, que trarão esse conhecimento de ponta no campo da educação física. Além disso, nós teremos a apresentação de trabalhos em duas modalidades, a comunicação oral e os pôsteres. E o total de trabalho também chegou a cerca de 230 trabalhos no total. Das várias regiões do Brasil, nós recebemos trabalhos das cinco regiões do país, de pessoas que vão estar aqui na UEM, para debater também seus trabalhos conosco. Em relação às políticas públicas, na visão de vocês, o que está faltando, o que precisa ser feito para que melhore, por exemplo, a educação física nas escolas públicas? Certo. As políticas para a educação física, elas foram durante muito tempo pautadas numa perspectiva da formação do atleta. O que estava em primeiro plano era a formação de atletas para representar o país nas competições internacionais. Mais recentemente, a gente tem observado que o foco muda um pouco. Para além desse atleta que vai representar o país nos eventos esportivos mundiais, há uma preocupação com a educação física como meio de desenvolvimento humano, como um bem cultural que precisa ser repassado às diferentes gerações. Então, por isso, ela se compõe enquanto componente curricular na escola, como um conhecimento corporal importante de ser aprendido, independente se a pessoa vai ser atleta ou não. Então, no campo formal, da educação formal, nós temos a educação física na escola, que tem como papel essa transmissão dessa produção cultural, desse conhecimento para as diferentes pessoas. E, além disso, no campo não formal, fora da escola, existem as iniciativas das prefeituras, governo estadual e federal, que promovem algumas ações, como escolinhas esportivas e outros tipos de vivências esportivas, que vêm dando a oportunidade das pessoas acessarem o esporte. Até porque o esporte é um direito social, ele está previsto na nossa Constituição, então é dever do Estado promover nas várias instâncias e para os vários públicos esse elemento que é o esporte, que é tão importante na nossa vida. E o interesse do aluno pela educação física, ele melhorou um pouco de uns anos para cá? Sim, acreditamos que a área vem sendo valorizada e o aluno, consequentemente, tem buscado mais. Então, a concorrência que a gente visualiza nos vestibulares, enfim, a gente tem visto que a procura é maior. Talvez há uma, duas décadas atrás, o perfil do aluno da educação física era mais a questão de um ex-atleta, alguém que já tinha uma vivência no esporte que buscava na educação física uma continuidade nesse campo de atuação. Hoje, a gente vê os meninos de 16, 17 anos procurando o curso já numa perspectiva de uma formação diferenciada. Não necessariamente foram atletas, mas gostariam de atuar com o esporte, gostariam de atuar nas academias, nos clubes, nos parques, enfim, com atividade física. Então, o interesse pela educação física, ele tem crescido e o reconhecimento profissional também. Hoje, nós temos um reconhecimento profissional maior e as pessoas entendem a necessidade de ter um profissional de educação física, dando o suporte para atividade física, seja na academia, na escola ou em outros espaços. Muito obrigada. O professor Fernando falando aqui sobre o 6º Congresso Internacional de Pedagogia do Esporte que acontece na próxima semana aqui na universidade. E com certeza, não é? Vai ser um momento de muitas discussões, não é, professor? A gente está muito contente com essa realização do dia 19 a 21 do congresso. Esperamos ter boas discussões, que possamos avançar no conhecimento e proporcionar ao nosso alunado, aos profissionais da região e de todo o país, um espaço de formação, de debate e de avanço no conhecimento propriamente dito. Nós constantemente estamos na produção do conhecimento, estamos debatendo esse conhecimento e esse tempo e espaço, né, que ele é reduzido, mas é bastante intenso, é muito importante para que a gente possa promover essa discussão e aprender cada vez mais. Muito bem. Então, professor, antes da gente encerrar, qual o site que as pessoas podem acessar para ter mais informações sobre esse congresso? Bom, então, as pessoas que tiverem interesse e quiserem maiores informações podem acessar o nosso site e que lá vai estar tudo disponível, a questão da programação, os horários e locais de realização do evento. Legenda Adriana Zanotto